Pode colocar 600 ali que é Olha ali ó, olha lá o 600 na mão Mais pra lá, mais pra lá Ali embaixo Ixi, quando eu to pano tão em cima lá Volte aos mil, cara Ele tá a mil Ele tá a copar Abaixa a velocidade Olha o Speed ligado O N1 Pô, mas K125, cara Tá na mão, hein Beleza agora Vai dar certinho, viu Desce nessa razão aí Dá uma acrimada nele no compensador Senão você não precisa fazer esforços A gente começa a corrigir já Tá na munheca total mesmo Tá Eita Esse é o Banga Loucão